Salve, salve galera! Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal, estou aqui com o meu parceiro Rafael Fala galera, beleza? 3, 4 anos de amizade aí já, né mano? O cara que eu conheci a primeira vez pessoalmente no meu primeiro encontro do canal Jean do GoulTurber Que você foi na época de Focus Automático, né? Mano, foi da hora, foi o seguinte, eu conheci ele, galera, mais ou menos assim Vi o vídeo dele lá acelerando com a Audi, né? Indo trabalhar de golzão, né? Foi, foi, indo trabalhar de golzão, tombou uma Audi e chicote E é aquilo, o sonho do carro turbo sempre teve, né? Na época não tinha, como ele falou, estava com Focus 2.0 automático, mas ó, colava 200 Aí deu um salve nele e foi, mano, vai que ele responde, cara, humildade, mano Mano, respondo todo mundo, velho, sempre que eu puder Aí ele falou, não mano, vamos aí no primeiro encontro do canal Foi, foi lá no Serra Azul, galera, depois eu vou deixar o link do vídeo aí Pode colar de Ford, não tem problema, vamos aí, é tudo nosso O importante é curtir o rolê Ih, mano, da hora, mano E o sonho agora está realizado E agora veio o turbão É isso Galera, o foco do vídeo é mostrar essa Audi aqui Uma Audi ano 2000 e... 2001 2001 Que ele realizou o sonho do carro turbo nessa Audi É meio pra resumir, galera, ele me chamou, ele falou assim Gia, cansei do Focus Cansei, mano, não aguento mais comprar peça pra esse carro Cansei do Focus automático 2.0 Quero ir pra um turbão pra poder acompanhar vocês Não que o Focus não acompanhasse, mas o turbão é vida, né? O turbão é outra pegada, né? E galera, é o seguinte Ele falou assim, Gia, tô pensando em pegar um G3 Por ser ar-condicionado, direção, negócio mais completinho A hora que ele começou a trocar ideia comigo Eu falei assim, mano, você vai vir de um Focus, né? Pra ir pra um Gol, você vai sentir muita diferença Então, mano, gasta um pouquinho mais e vai pra cima de uma Audi Que eu tinha acabado de gravar a Audi do Vina, né? Até um salve pra ele E eu tava inconformado como o carro, a Audi, né? Ela entrega um conforto muito grande, né? Com potência também, né? É tudo, né? É tudo É o famoso que tem motor de estabilidade Tem motor, tem tecnologia, né? Que é ar-condicionado digital Um carro 2001, galera E ele não deixa a desejar pra muitos populares de hoje em dia Eu vou começar a mostrar o carro aqui pra vocês, ó Começar a partir do básico, né? Do chão Mano, chega aqui perto É uma rodinha 15 original Perfil de pneu Como é que é aqui? Então, rodinha é 15 original Até então, pelo que eu estudei lá, nunca foi reformada nem nada 100% OEM Pneuzinho não é nada demais É um 95, 55, 15 Mas é um Sailoon, né? Que já é uma marca boa Ele não chega a ser o semi-sleak Mas é um pneu bom, o pessoal tá comentando, né? É um pneu bom Um pneu no seco, assim, ele se comporta bem E o principal de tudo, galera Pneu zero aqui, ó Olha isso aqui, ó Pneuzinho zero A suspensão dela é uma Fenix Ela tem um pouco mais de carga, né? Uhum E é isso, ó Segura o carro um pouquinho mais nas curvas, você sente? Dá uma segurada boa Não fica aquele carro bobo, assim, né? Bacana demais Que já tem de legal E é assim, de estética Essa parte que já é original dela Esse kitzinho de baixo aqui Você não precisou fazer nada 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 Aí já é tudo originalzinho Tem que ver o que tá aí A traseira, ela tá um pouquinho mais alta que a dianteira Ou é o ângulo do carro? O que você acha? Eu acho que é mais o ângulo, mano É mais o ângulo É... Ó, galera Mas assim, se tiver a frente É um dedinho, vai? Vamos falar Um dedinho mais baixo que a traseira Pouca coisa E legal também, né, galera É freio adisco nas quatro rodas, ó E o freio é bom Freio é bom Freio ABS Olha que linda Daqui a pouco a gente vai ligar lá pra vocês escutarem também A parte de escape por enquanto tá 100% original Por enquanto tá original Breve, breve aí eu vou fazer um escapezinho nela, né? Nada muito chamativo, mas... Fazer um barulhinho Fazer um barulhinho, né? Um barulhinho e escutar a turbina Ó, galera, o carro é muito zero Galera, uma coisa importante que o Rafa me mostrou aqui, ó Mano, o porta-malas é todo revestido E parece que tem um segredinho original de fábrica Original, mano Esse aqui também é difícil de achar, rapaziada Que é o subwoofer Muitos aí não sabem Ela já vem de fábrica com esse subzinho Ó, galera, é uma caixinha com sub Então já faz parte aí do som Então o carro 2001 Já vinha com os alto-falantes lá na frente Tinha um tweeter Os alto-falantes traseiro e mais o sub Ou seja, o original já vinha com cinco alto-falantes Exatamente Que louco, galera Audi Concert original das Turbão É isso aí, vamos continuar apresentando a nave Ele teve que gastar um pouquinho mais Pra poder pegar um carro íntegro, né, mano? Exatamente Ele gastou um pouquinho mais, galera Mas, ó, todas as lanternas originais Os acabamentos O carro é muito, muito bem cuidado Porque a maioria dos áudios que você foi ver Você estava comentando pra mim Que sempre tinha os detalhes, né? Sempre tinha, mano Lá, principalmente no interior Às vezes por fora você olhava assim E falava, nossa, beleza Tá bonita Aí chegava lá dentro O porta-copo estava quebrado Estava tudo descascado Então, assim... Quem tem áudio sabe, né? A parte interna de acabamento Depois de um certo tempo Quando o carro tem muito dono Que não é o caso desse aqui Acaba descascando Tudo ficando branco, né? Acaba ficando tudo manchado O que você achar é secado, né? Ó, galera Como é zera essa Audi E quem olha de fora Acha que o carro é 100% original Só que não, né? Acha que é aspiradinha, né? Acha que é aspirado 1.8 Só que não, galera A gente vai abrir o motor aqui Pra vocês daqui a pouquinho Pra mostrar Mas vamos pra interna Mano, entra lá no motorista Galera, olha a interna desse carro Pra quem não sabe E não viu os vídeos do meu carro ainda Eu uso esses bancos do meu carro Só que eu procurei esse da Duas Porter Por causa disso daqui E não encontrei Acabei comprando o da de quatro portas Aí o meu banco Esse daqui Ele é liberado, né? Que chama Mas não é top Olha o acabamento Tudo sério Ó, o banco de trás também Ó, galera Banco de trás Tudo zeradinho também, ó E o cheiro do couro desse carro, né, mano? O carro de 21 anos, né? 21 anos E tem cheiro de couro ainda Audi é Audi, velho Não tem jeito Sem isso aqui Ó, galera O que eu tava comentando com vocês, ó Na verdade Eu tô falando pra câmera Comenta aí Você chegava pra olhar as Audi Como é que tava os acabamentos? Aqui, ó Você não sabia o que era o que aqui Você não sabia se aqui era a temperatura Tava tudo manchado Tava tudo branco Tudo, né Tudo assim danificado Porta-copa, então nem se fala Se você apertava aqui Ele pulava fora Caía, não entrava nunca mais Nunca mais Aqui, ó Esse aqui ele sai devagar E sai inteiro Esse aqui é mosca branca Esse aqui não abre sozinho também Quando tá andando Porque umas aí Você tá andando lá Bá Bum Você leva até um susto Mas é isso Um moleque gente boa Me ajudou com várias dicas de Audi Também que eu não conhecia nada Então assim Foi tudo É aquilo, né rapaziada A gente nunca consegue tudo sozinho A gente sempre consegue com amizade Com família Não agindo na emoção Tem que ter paciência Porque senão você Você acaba tomando prejuízo Com certeza Com certeza Mesmo procurando bem Mas isso daí É questão de carro O carro antigo A gente tá sujeito a isso Tá sujeito a isso Eu tive que fazer o câmbiozinho dela Mas Tudo certo, né mano Como é um carro que você pretende Ficar bastante tempo também Você fez o câmbio Numa manutenção completa do câmbio, né Ele tava a primeira e segunda ruim Você já fez tudo Já fez tudo Já trocou o retentor Trocou o óleo Trocou as engrenagens Fez o reforço do pino da planetária Que esse carro é um problema crônico, né Ainda mais pra esse carro aqui Que tem uma potência Um pouquinho a mais Daqui a pouco a gente vai falar É importante fazer esse reforço, né Com certeza, né E outra coisa também, galera O aro aqui, ó Geralmente é tudo descascado Tudo escuro Tudo comido, né Aqui, ó Geralmente o pessoal já vem Com isso daqui tudo descascado Saindo falta de um pedaço Aqui, meu Zero carro, zero E aqui, rapaziada Pra quem é purista, né Pra quem gosta assim Do som original E É das antigas, ó Quem é da época da fita aí, ó Quem é da época da fita aí, ó Aí funciona ainda Tudo certinho Tem o subwoofer original dela Ainda também funcionando Top, eu vou só baixar Pra não dar o direito atoral Mas, galera É, o carro Tem o toca-fita Acho que a maioria de vocês Tá assistindo Nunca teve toca-fita no carro Porque, né A galera da geração Fora de época, né Eu sou anos 90 Você também, né A gente nem pegou essa época De toca-fita Sem carro dos nossos pais Quando a gente era criança E o dono, ó Toca-fita Funcionando Né E um carrinho aí, mano Tem que respeitar, velho Tem que respeitar Porque, ó Todos os acabamentos Ok, galera E aquilo No outro carro Ó o volante, ó É, tudo certinho Alinhadinho, né Perfeito Claro É um carro de 21 anos Não, não Isso aí a gente tem que entender Então que mínimo detalhe vai ter Não tem o que fazer Uma coisinha ou outra Sempre acaba aparecendo Mas Bacana Carro turbo é isso Bora, mostrar um motorzão Pra galera agora? Bora, bora Então é isso, galera Peraí que a gente vai abrir lá Ó, galera O dona Vamos fazer o take aqui Pra ele abrir o capô aqui Olha aqui, mano Olha que lindo esse motor É quase todo original Olhando, mas tem um Negocinho ali Que já dá uma diferenciada Ó, que lindo, galera Um filtrozão cônico Aqui da RS Air Filter RS Air Filter Já tem o defletorzinho, né Pra não deixar passar o calor do motor Pra não pegar ar quente Então aqui vem o ar aqui por baixo Sai aqui O ar gelado, né Só pra galera entender O ar bate todo o frio Na frente do carro E ele é canalizado Através desse duto aqui, galera Ó Exatamente E vem direto aqui Pra boca do filtro Pro motor puxar ar frio E não o ar quente aqui do coletor, né É Do bafo do motor em si e tudo, né Então pega já diretamente o ar frio Ou seja Pra quem Quem não tá ligado aí Quanto mais ar frio Entrar pra dentro do motor Melhor é a queima, né A turbina desse carro Ela fica lá atrás, né Ela fica lá atrás Fica escondida lá atrás Ó galera Fica escondidinha aqui, ó A turbina Desses carros aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas a turbina no motor Audi Dessa geração Fica escondidinha lá atrás Por isso tem até aquela Manta térmica ali na corta-fogo, né Original Original O carro galera É bem cuidado de mecânica, né Você tava me falando que Que a única coisa que você sente Um pouquinho que tem que melhorar Nesse carro é a parte de Descontaminação de pintura Lavar o motor Alguma coisinha assim Como Querendo ou não Faz três meses que você comprou o carro Muita coisa que você ainda quer fazer Exatamente Mas de mecânica, galera O carro é muito bom De mecânica Me surpreendeu Pela idade do carro Pelo que eu via Isso aqui, ó No mercado É uma bala, galera Reservatório e tampa original Pelo que eu via no mercado Essa foi a mais inteirinha Assim de mecânica, né E conta pra galera O que é esse Stage 2 Que você falou pra mim Que carro tem Que o carro O original ele tem o que? Uns 150 cavalos? 150 cavalos Certo Essa aqui é acelerador a cabo, né A 180 é o acelerador eletrônico Certo E original ela é 150 Aqui tem dom pipe, né Faz o colegado A turbina ainda é a original Tem o remap da Overspeed E100 E100% etanol Bomba da Dynamic Do Spar Tem bico Bosch 65 O bico é um Bosch 65 O que mais, mano? Vamos ver Os bicos ficam escondidos Atrás da tampa nela, né Isso Fica escondido Fica mais nessa parte aqui, né E é a receita básica O escape por enquanto 100% original, né 100% original Daqui a pouco a gente vai ligar o carro, galera Vocês vão ver que Até pra quem conhece de áudio Olha e não imagina Que esse carro aqui tem um Stage 2, né Porque o carro, galera Ele tem o escape todo original Ele A injeção é original Então ele Não é aquele carro que vai ficar Dando aqueles pipocos Na hora que tira o pé Nada disso, né Nada É um carro que, mano Quem não conhece Acha que é 100% original Acha que é aspiradinha Acha que é um carro Original assim Sem modificação E isso é bom Por um lado é bom A gente gosta, né Do escape Do barulho e tal Só que esse carro Pro dia a dia também serve Hoje você tá usando No dia a dia ou não? Você tá com outro carro? Então Eu tô com outro carro também Só que Como eu, né É o tesão de gostar De andar com ela Você tá andando bastante Andando bastante E essa questão Do carro ser confortável Como o carro não é muito baixo Perfil de pneu não é baixo Galera, o carro é manteiga Pra andar Manteiguinha E você tem essa questão Do carro ser silencioso Você chega no condomínio De madrugada Não tem problema, né Não tem problema Polícia também, né É, passa no comando Não, o carro é turbo No documento Suspensão original Não tem roda Não tem nada Não tem, sem novidade, né Bacana A gente vai ligar o carro, galera Mas antes disso Eu quero te fazer uma pergunta O que você pretende ainda? Alguma coisa de mecânica? Roda? Você pretende alguma coisa Ainda pro carro? Sim, sim Mais pra frente Como você falou, né Só há três meses com o carro, né Então, pretendo Botar um aro 17 Já botar umas rodinhas Mais legais É, mecânica Mais pra frente Colocar uma Turbina K04, né Que é da Audi S3 Fazer outro mapa Que ela vem um pouquinho Mais de pressão Essa turbina Vem um pouquinho mais de pressão Quanto que vem de pressão Hoje nesse carro? Então, ela dá pico De terceira marcha Um quilo e meio Quase um quilo e meio, vai Que louco Entre um quilo e três Um quilo e quatro E isso faz entregar os duzentos e Duzentos e trinta de motor Duzentos e trinta cavalos de motor, galera E pra quem não tem noção Falar, nossa, só isso Porque hoje a galera Tá muito presa a número, né Galera, anda num carrinho Bem equilibrado Bem montado Com chão Pra você ver um câmbio Bem escalonado De um carro que já foi projetado Tudo pra você ver Que é um carro de duzentos cavalos Entrega, né Dá pra se divertir já, né É isso Dá uma ligadinha nesse motor Agora pra vocês ouvirem, galera Galera Olha que Que reloginho isso aqui, ó Zero vibração de motor Zero barulho Sensacional É original É original Não tem jeito Eu vou lá no escape Pra vocês ouvirem um pouquinho Do ronco Se ele der uma aceleradinha Com força Ela até assoviu um pouquinho A turbina, né Mas, galera O bagulho, mano Esse daqui é um pega-bobo, velho Mas é um pega-bobo, galera Que vocês não tem noção Eu vou ali no escape Slippers assa Slippers assa Top demais, né Galera É original, mano Você escuta um pouquinho Da turbina suviando Mas é original, né É original É original Galera, é isso aí Uma aldona maravilhosa Se eu não me engano Dessa geração Essa segunda áudio do canal A primeira foi a do Vina Né Aí, galera Aí, rapaziada Você que não adquiriu aí Adquira adesivo Mais cinco cavalos Ou é quanto que é? Mano, é mais vinte, velho É o que é Mais vinte cavalinhos Mais vinte cavalinhos, galera Na aldona aqui, ó Na aldona agora vai tacando Olha o adesivo do prabo aqui Vou lá certinho aqui, né Alinhado Top, hein, galera Agora sim, hein Agora mais vinte cavalinhos Mais vinte cavalos na aldona aí, ó Chegou 250, hein É isso Top Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rafa, vem aqui pra frente do carro Pra gente encerrar aqui, ó Queria, mano Te agradecer Por compartilhar esse carro com a gente E te dar os parabéns também, né, mano Porque que nave linda, velho Eu fico feliz de ter De certa forma Te ajudado aí A encontrar um carro Desse aí Galera, que carro lindo, mano É isso que eu falo, rapaziada Ele foi o cara que indicou A braba A certa, né É, eu falei com o Vino Eu falei, Vino, eu preciso, mano Ajudar um mano Que ele tá pensando em pegar um G3 Mas eu acho que ele vai gostar mais da Audi O cara vindo de um Focus automático completo O cara, mano Um golzinho Não ia te entregar o conforto Que a Audi entrega Não tem jeito A potência ia chegar Mas o conforto ia dar uma falta, né Você viaja bastante com o carro também, né, mano Então É isso Galera, quero agradecer muito Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, mano Seu Instagram Segue lá, rapaziada Rafael Rondini De vez em quando eu tô postando umas coisas lá da Audi Eu vou marcar o Instagram dele também E deixar aí na descrição Fechou Pra galera seguir E é isso, rapaziada Agradecer alguém, mano Um abraço pra alguém aí Seu pai Primeiramente, eu agradecer você É nóis Você pela indicação Vamos juntos Pela humildade Quando eu tava lá com o Ford O pessoal lá só de Volkswagen Audi, aqui o Jean sempre me recebeu super bem Sempre, sempre Humildade sempre Agradecer toda a parceria aí O Vina também O Vina da A3 Azul Ajudou bastante Indicou o carro aqui Falou, ó Vai que o carro tem procedência Tudo E agradecer a vocês Meu pai, minha mãe também Que sempre me apoiou Mandar um abraço pro seu pai É gente boa pra caramba Voltou o Coralão pra acelerar com a gente Meu pai tava no rolê junto No último aí, né Foi Foi no Graal Foi no Graal Foi de Coralão com a gente Porque a Audi não tinha saído ainda, né Não tinha saído O Fox já tinha ido embora A Audi ainda não tinha Tava na negociação E é isso, rapaziada É isso, galera Mais uma vez Arroba Jean do Golo Turbo E arroba Rafael Rondini Rafael Rondini Vou marcar Segue a gente lá Jamais são seus sonhos E vai ter vídeo dessa nave andando, hein Aguardem Valeu, galera Valeu, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho